Tô enfadado hoje, bicho. Ei, bicho. O que é? Depois vai passar um bombeio, né? Tira. Não, passa no seu rabo. Fala com você, só ele dá e leva a resposta. Olha, eu vou ter o meu coxê, dedo e gasto. Não vê minha perna. Hoje eu tô enfadado, cansado pra caralho. Tanta coisa que você nem imagina. Vamos ficar conversando aqui, homi? Não, vem pra cá não. Vem pra cá não, meu Deus. Não, nem vento, nem vento. Olha como é que tá o tempo, ó. Olha como é que tá o silêncio. Tá, mas tá quente, velho. Eu sei que tá quente, mas aqui não tá. Tá frio. Só tem essa rede, né? Não. Você me manda pra lá, por favor. Não vou agulhar você não, meu Deus. Deixa eu me relaxar aqui um pouquinho. Ah, relaxa. Hoje eu quero é só paz. Tô perturbado nem com você hoje não. Não perturbo com você porque Você só quer saber dormir, homi? Eu tô com sono. O sono tá dizendo. Você quer que consiga dormir? É uma moriçoca de tanto cabronco. Ave Maria. Tô muito tá quente. Sando de Cristo e poder de tanta moriçoca. Eu? Meu Deus do céu. Tá quente, velho, velho. É pra te bodejar. Você tá tremendo o cochilo, homi. Vai lá pra frente, homi. Não, vai. Pode cochilar aí. Eu não vou ficar calado, mano. Não, não. Tu vai ficar... Eita, chama da desgasta, homi. Tu vai ficar calado aí. Vai ficar subindo. Agora tem moito aí, homi. Moito moito é... É você que vai ficar subindo. Tem moito. Tem moito virado na desgasta. Tem moito. Tem moito. Viu? Hoje a vigente tem moito. Engoltou. Tô caçado. Eu vou deitar também no quarto. Vai, vai, vai. Suma mesmo. Suma. Vai, suma. Esse aqui vai fingir demais. Mas a marinha... só faz do meu. Boitão. E hoje... A gente vai fingir demais. Amém. Amém. Bora dormir, pô? É, sério, bora. Bora dormir ali no quarto? Bora dormir ali no quarto? Bora dormir ali no quarto? O que mora? O que mora gente, Pedão? Ó, Pedão, olha a hora passada do caralho, Pedão. Bora dormir ali no quarto? Eu não sei falar não, Pedão. O que é isso? Ele tá frio, ele tá saindo a fumar assim, só. Ai! 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 Tu vai me pagar, viu? Enjões da desgraça. Tu vai me pagar, viu? Filho das conta uca. Satanás. Sabe o que é? Sou infeliz, porra. Sou infeliz no caba desse, rapaz. Não acredito que eu sei com esse cara aqui, não, velho. Cadê você com esse infeliz mesmo, não, porra? Faz o quê, seu cara de rapariga? Faz o quê, seu perete? Sou infeliz, viu? Eu vou apontar um... Agora ficou bonito, viu? Olha, eu vou apontar um tão grande com tu. Tu vai ver o que eu vou fazer com tu. Viu? Filho rapariga. Vem da mangueira! Filho rapariga. Infeliz. O cara de queira do caralho. Vai te lascar, porra. Vai te lascar, porra! Filho dos tacados e cachofazinho, viu, bicho? Alguém velho! Não vai fazer o rabo, viu? Seu cara de rapariga. Mas rapaz, bicho! Não vai fazer nada, porra! Vai! Tu não disse que gosta de bolo? De bolo tem o cu! De bolo tem o ralo! Seu cara de rapariga! De bolo tem o ralo! Cara de queira do caralho! Bolo! Viu? Isso vai me pagar! Eu vou lhe pegar ainda! Eu vou botar um com você! Você não imagina? Você não imagina? Você não imagina? Você não gosta de bolo? O bolo se faz com o trigo! Você não imagina o que eu vou fazer com você! Hã? Não! Eu vou botar um com você! Você me paga! Viu? Ô brilhão! Caralho! Isso que é meu nome! Isso que é meu nome! Vai lá pra cada pé! Isso que é meu nome! Isso que é meu nome! Seu infeliz! Isso que é meu nome, seu peixe! Ele não quer fazer desse tudo não! Viu? Esse cara de rapariga! Tem cara de queira rapariga! Viu? Ai! Cara de queira sacado! Viste a cara de gasparzinho! Viste o Eduardo! Gasparzinho! Gasparzinho! O que é gasparzinho? Viu? O branquinho virou! Satanás rapazinho! O branquinho virou! Oi! 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 O meu rabo! Seu cara de rapariga! Como é que importa? Vai pro inferno! Sério mesmo! Eu vou botar um do sol e você vai ver! Quando você fica botando a mesma camisa que a minha eu fico com raio! Que bem a camisa que a minha é porra! É a mesma camisa! Viu? O cara de rapariga! Viu? Vai lá! Vai tirar sua cochila! Eu não vou mexer mais nada! Oi rapaz! A bagaceira porra! A bagaceira rapaz! Pegou no oi seco aí! Pegou no oi do seu rabo! No seu... Aí! Viu? Pegou no oi seco aí! Vixe! A poeira! Cara de queca do caralho! Eu vou ter que barrer essa casa bicho! Tá a poeira danada! Viu bicho! A poeira que subiu a casa! A poeira! A poeira! A poeira! Quando eu lhe lascar! Você vai vir! Não! Não! De bom de barrer! Doutor barriga você não vai ver não! Relaxe! Viu? Relaxe! Fique mandando! Eu não aguento não bicho! Viu? Eita! Virou a resina danada! Bicho! Ficou feio! Todo branco! Eita! Eita! Deixa eu lhe pegar! Deixa eu lhe pegar seu inhonho! Seu inhonho da desgraça! Viu? Aqui você não dorme hoje aqui não! Aqui você não dorme não! Viu? Eu dormi aqui eu relaxo com você! Viu? Eu acabo com você! Eu acabo com sua vida! Rápido e fé! Viu? Rápido e fé! Rápido e fé! Rápido e fé! Viu? Eita! Esqueça meu nome! Você está muito branco! Fala de conta que eu nem existo! Você está muito branco! Fala de conta que eu nem existo! Você está muito branco! O branco... O branco manda eu lhe pegar! Eu vou lhe pegar o branco! Olha o branco! Olha o branco! Você está precisando de vitamina! Vai se lascar! Vai se lascar! Vai se lascar! Vai! Vai! Eu vou acordar com você! Mas o bicho está ficando com a casa de Gaspar assim! Há! Piraaa! Capabruta! Não! Pra fazer nenhuma... O branco manda eu uma... O branco manda eu uma porra! O branco manda eu uma porra! O branco manda eu uma porra! O branco manda eu uma porra!